Estamos aqui na Avenida dos Expedicionários, próxima à garagem da Prefeitura, onde um corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira, nas margens da Avenida dos Expedicionários, aqui no bairro Bom Jesus. O corpo foi identificado como Daniel, Daniel João Cunha, de 37 anos. No corpo, existiu uma bolsa vermelha, também tem trenas aí no chão, um pedaço de pau próximo ao corpo e também um boné. O pessoal da criminalística está no local fazendo a verificação já do corpo e também o Instituto Médico Legal de Curitiba já está fazendo o recolhimento desse corpo aqui na Avenida dos Expedicionários na manhã aqui desta quinta-feira. Você acompanha aqui pelo Jornal da Cidade, a Polícia Militar também está fazendo segurança no local. E o corpo agora acaba de ser recolhido ao Instituto Médico Legal da capital paranaense. Esse corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira. O pessoal do Corpo de Bombeiros foi acionado por uma vítima de agressão. Chegando ao local, foi constatado que a vítima já estava em óbito. Então, essa situação desse achado de cadáver aqui às margens da Avenida dos Expedicionários. Podemos ver ali um pedaço de pau que está no chão, também a bolsa vermelha e um boné que possivelmente seria da vítima nessa situação desse achado de cadáver, uma vítima de agressão. Ninguém sabe ainda a causa exata dessa morte, que pode ter sido até mesmo um latrocínio ou um desentendimento. Então, o pessoal aguarda a Polícia Civil para fazer a investigação desse caso e apontar a possível causa da morte nesse crime violento aqui na Avenida dos Expedicionários, bem próximo ao fundo e fica a garagem da prefeitura. Então, bem próximo é a garagem da prefeitura essa situação. O corpo já foi recolhido ao camburão do IML e documentos em nome de Daniel João Cunha, 37 anos, estava aí na carteira da vítima, uma bolsa também, uma bolsa vermelha que está no local, um boné também que foi verificado aqui nessa situação. O corpo já foi recolhido, então agora vai ser encaminhado ao IML para identificação oficial da vítima. E aqui o local ainda continua isolado e a Polícia Militar aguarda a retirada dos órgãos oficiais também para fazer a liberação do isolamento e também da parte da via aqui que foi interditada, a parte da calçada que foi interditada. O pessoal do Instituto Criminalístico constatou aí ferimentos na região da cabeça da vítima. Ferimentos na região da cabeça da vítima, né? Provavelmente provenientes aí de pedras ou também de pau. Aqui você vê o caminhão do IML, está fazendo os procedimentos, o pessoal da Polícia Militar também fazendo os procedimentos de praxe, né? Essa situação, esse crime registrado na manhã desta quinta-feira aqui em Campo Largo. Ontem à noite, mais um crime que foi registrado aí na região do Botiatuva, né? Um homem foi morto e jogado dentro de um riacho ali, às margens aí do rio Cambuí, né? Uma situação também que deve ser passada aí para a Polícia Civil fazer a investigação, lá daquele corpo ainda sem identificação, porque estava sem nenhum documento. A gente encerra por aqui essa transmissão online do Jornal da Cidade e retornamos a qualquer momento com novas informações aqui de Campo Largo.